E a falta de controle decorrente dessa atuação uniforme, desse monolito que se formou dentro do judiciário, está claramente expressa no rol das ilegalidades praticadas no curso desta operação, desta mega-operação. A primeira e mais visível ilegalidade é a violência contra a liberdade pessoal. A gente tem-se usado e abusado de prisões cinematográficas que expõem as pessoas, as envergonham aos olhos do público, acabam com suas reputações para que essas pessoas, trituradas na sua autoestima, venham a ser mais dóceis para atender as demandas de prova dos abusadores. Polícia e Ministério. Grande parte dos chamados deladores estavam encarcerados, ou no delatado, encarcerados sem conhecerem a data em que poderiam ser liberados. Cine-dia. Nosso corpo de processo penal tem tradicionalmente trabalhado com a ideia de que o máximo de duração da instrução criminal e, portanto, das prisões deveriam ser 180 dias. Mas isso não vale uma força para a vida. Nós vemos pessoas sendo presas, ficando 70, 80 dias presos numa prisão, sem ter a oportunidade de falar com um juiz. E quando tem a sua resistência completamente quebrada, aí vem o convite para a delação premiada. E dizem que isso aqui faz parte do negócio. Dizem, aqueles que apoiam esse tipo de atuação, que de outro modo não seria possível, que não tem nada de errado, porque encontram paro no direito comparado. Gostam de citar o exemplo italiano, das manipulíte, para dizer que o Brasil não é o povo. que isso é o povo. Em primeiro lugar, a comparação com o direito italiano é também falaciosa. O artigo 416 bis do Código Penal italiano define o que são organizações criminosas. E só existem dois tipos de organizações criminosas na Itália. Uma, que eles chamam de do tipo mafioso, mafia-like organizations. Tipo mafioso. E o outro, do tipo de organização política armada. Parece claro, a experiência da Itália com as Brigade Rossi, é para isso que se primoram os institutos de combate. Para essas organizações. Essas organizações, elas têm características próprias, que diferem muito do espetáculo da Lava Jovem. Quais são as características? Elas usam a violência, em primeiro lugar. Não só contra o mundo externo, mas contra o mundo interno também. Quão desconfiam que um de seus membros pode ser um traidor. No caso da máfia, temos o voto de omertar, o voto de honra, para não abrir o bico. E no caso das organizações armadas, a traição por si só é uma vergonha e implica, simplesmente, em relação ao traidor. As pessoas que querem sair desse ciclo de violência, só podem fazê-lo com a ajuda do Estado, para garantir sua incolumidade pessoal e de sua família. Porque sair dessas organizações significa morte certa. Então, precisam do Estado para mudar-lhes as feições, a residência, o nome civil, a sua identidade, para sumirem no mato. São os tais de pendigui, os arrependidos. Eles precisam desse apoio, porque é uma questão de vida e morte. Daí, então, vem a delação. A delação é o quê? Eu quero sair da organização e você me garanta a minha segurança. Essa é a ideia. Ora, no Brasil, a lei 12.850 de 2013, ela traz uma definição de organização criminosa que é escrita aberta. Ela diz que a organização criminosa é aquela que é estruturada e que age com divisão de tarefas para a concepção de um fim tratado como início do penal. Deve ser constituído, pelo menos, por quatro pessoas. Bom, com essa definição, eu posso tratar como organização criminosa um partido, eu posso tratar como organização criminosa um Estado, eu posso tratar como organização criminosa a lojinha de tecidos do senhor Salim perto da Sé em São Paulo. Todos podem ser organizações criminosas porque todos de uma forma são estruturados. Depende se tiver sócios também quem tem divisão de tarefa, basta eles estarem voltados para aquilo que vou apontado como um crime para virar uma organização criminosa. E aí nós temos uma bagaterização do conceito que permite a utilização de instrumentos extremos de combate penal para cenários completamente desprovidos da necessidade desse tipo de esforço. É como se nós fôssemos utilizar um obus para matar um destino. e isso se chama direito penal simbólico. É apenas para o Estado ineficiente no combate da criminalidade mostrar que tem musculatura. Mas não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Apenas atropela direitos. isso. Porque o nosso delator diferentemente do delator carcamano ele não corre risco de vida. Ele delata porque quer manter o seu bônus e vende. Ele quer escapulir de qualquer tipo de consequência da aplicação da criminal. Só isso. Ele está ao conforto. Não é à toa que falam preservam a maioria dos seus bens e voltam para o conforto de seus lares. E todo mundo sabe quem ele está. Não mudam sua identidade e não corre risco nenhum. Portanto, uma utilização completamente desassociada da sua finalidade histórica desses instrumentos. Não dá para a gente comparar o universo brasileiro da utilização desse instrumento com o universo italiano. É completamente diferente. Mas a Lava Jato tem utilizado esse desconto. É uma arma necessária para descobrir quem são os criminosos. Por quê? Porque o Brasil e suas autoridades não dispõem de recursos sérios para a investigação, de treinamento sério para a investigação e de um conhecimento de inteligência policial que mereça este nome. A maioria dos crimes praticados de forma mais complexa eles são apontados às autoridades do exterior. Muitas vezes nós encontramos a Polícia Federal flagrando um caminhão cheio de drogas e mostram o direito da sua inteligência. A verdade foi nada mais do que um sopro recebido do Deia. Pega o pau. Carinha nos chegando lá no Paraguai. Pega. Pega. Inteligência. Inteligência é o sopro aquele aparelhado na frente do pau. Pega. esse infelizmente dessa ineficiência dos nossos órgãos que preferem ficar brigando por competências para se valorizar constrangerem o Estado e remunerarem bem os seus membros é que está por trás dessa violação de direitos. eles usam e abusam de instrumentos sensíveis de investigação porque não sabem investigar sem eles. Não tem essa capacidade técnica de fazer. Aí ficam confundindo as coisas. Dizem que a Lava Jato investigou um esquema de mega criminalidade. um esquema de macro criminalidade. Da mesma forma como no processo do mensalão se usou e abusou de uma falsa interpretação do instituto do domínio do fato que veio do direito alemão. Também aqui usam e abusam de uma expressão da criminologia alemã que nada tem a ver com a Lava Jato. Macro criminalidade. O conceito de macro criminalidade foi inventado por um criminólogo da escola de Frankfurt chamado Herbert Yeager. E ele aponta para o tipo de processo de violência organizado e complexo de tal forma que não é possível utilizar as autorias. É um conceito normativo parecido com o de violência estrutural que aparece na sociologia escandinava. ou seja, é uma violência sem autoria certa. Como por exemplo o Estado totalitário nazifascista em que você tinha pessoas que eram responsáveis por arrancar os dentes dos mortos nas câmaras de gás. Os outros juntavam aqueles dentes. os outros saíam e derretiam aqueles blocos de dente de ouro e transformavam aquilo em lingotes com carinho do Banco Central do Raif e outros levavam para depositar esses lingotes em bancos suíços. Todos dizem eu não matei ninguém. Não, eu só estrei os dentes. Não, eu apenas derretiam os blocos. Ninguém sabia de nada. Era uma máquina que foi organizada de um jeito tal para excluir a responsabilidade dos indivíduos que trabalhavam. Ninguém sabia o que um vizinho estava fazendo. E quem matava eram os próprios judeus matando judeus. Eram eles que operavam as câmaras de gás. Os chamados comandos da morte. Judeus a quem se prometia era viver um pouquinho mais se eles ajudassem naquele trabalho do crime. Quem matava eram os judeus. Os alemães só comandavam o sistema e isso é macro-criminalidade. Não tem nada a ver com a Lava Jato. Porque você pode claramente dizer é fulano, adrano, cicrano, mora na rua tal, mora na rua tal, mora na rua tal. Você pode divisar claramente os papéis de cada um. Esse impulso, esse termo é apenas para fazer teatro e impressionar. Não tem nenhum significado científico o uso de macro-criminalidade na Lava Jato. Mas, como eu estava falando, a primeira criminalidade foi essa. As prisões preventivas decretadas com finalidade apenas de virar constrangimento completamente fora das finalidades do artigo 312 do Código de Processo Penal. Teve, inclusive, um procurador da República, como lembrou o ilustre advogado de defesa, que deu um parecer no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, dizendo que era isso mesmo, tinha nada de mais. A prisão era utilizada para fim de extorquir uma delação e que isso estava dentro do conceito de ordem pública. Para manter a ordem pública a delate, um conceito, uma interpretação completamente distorcida no sentido do artigo 312. Depois, uma segunda ilegalidade dessa falta de controle é o uso de prova ilícita. E olhem que os senhoras e senhores que o Ministério Público fez uma campanha no meio dessa, desse, vamos dizer, desse espetáculo dessa operação por aprovação de umas 10 medidas que de idade de 10 não tinha nada, muito mais de 10 medidas. E dentro dessas medidas estava precisamente a possibilidade do aproveitamento de provas ilícitas desde o interesse público o recomendasse. O abandono completo da teoria dos frutos da água envenenada para a adoção de uma forma dupe e de quem da teoria da proporcionalidade do interesse do balanço do interesse público, que é o sistema que prevalece hoje na lei, mas com muito mais controles. de provas ilícitas. as vóparas, a possibilidade de utilização de provas ilícitas. Isso equivale quase como uma licença para torturar que a gente do interesse público ou recomende. Agora, aqui no caso, o que houve? As autoridades suíças entregaram diretamente para o Ministério o público informações sem passar pelo circuito da cooperação jurídica internacional. O juiz da causa, a Lava Jato, por sua vez, sustentou que isso era apenas uma irregularidade procedimental que não maculava o valor da prova em si. Porque dizia que nenhum direito material teria sido tangenciado por esse procedimento impróprio. Sim, há seguramente direitos que foram afetados por isso. Por quê? Porque o procedimento de cooperação jurídica internacional, ou seja, quais são as autoridades que autorizam e manuseiam a prova, implicam a construção de uma cadeia de custódia desses documentos. Implica numa segurança para não se constituir nenhum tipo de risco à defesa no manuseio desses documentos. Eu preciso saber claramente de onde esse documento veio e quem manuseou para, se um documento desaparecer na imprensa ou, de alguma forma, for objeto de curiosidade pública, o acusado poder se defender. Então, o desvio do procedimento de cooperação jurídica internacional é uma grave violação do direito à ampla defesa. Nós vamos ver, por exemplo, procedimentos que eram corriqueiramente adotados pela Polícia Federal na obtenção de documentos no exterior. Iam para a promotoria respectiva, pegarmos documentos que lhes interessavam, passavam, botavam esses documentos debaixo do braço, levavam para o consulado do Brasil e ali, na forma da lei dos registros públicos, simplesmente passavam carimbo consulado em cada um desses documentos e assim, documentos segundo a lei de registros públicos. Então, posso utilizar e levar esses documentos para casa para serem usados nos processos. Muitas vezes, esses documentos, antes de entrar nos processos, estavam na Veja, estavam no Jornal do Brasil, no Globo, no Estadão, na Folha. Ninguém sabia quem foi. Outra questão, quem me diz que esse agente que levou esse documento para o consulado do Brasil, não o subtraiu de forma ilícita. foi lá no gabinete do procurador antes que ele visse e foi lá e botou o documento no bolso e ele entrou. Porque sem cadeia de custódia, eu não sei como é que aquele documento foi obtido e na mão de quem aquilo trafegou. E por isso, então, eu preciso que o procedimento de cooperação seja rigorosamente observado. Sai da mão de um do juízo da auto-vicina de cooperação que no caso é a autoridade central para o respectivo ministério da justiça que manda para o ministério da justiça do outro país que entrega então para a justiça esses documentos. E de uma forma tal que se saiba claramente qual é o trajeto que aquele documento tomou para não cair em mãos indevidas preservação do princípio da presunção de inocência. Então, não se trata de uma mera irregularidade. É uma quebra de lealdade com as partes quando o ministério público não observa as regras de cooperação. Até porque a cooperação jurídica internacional já constitui de per si uma quebra do princípio da igualdade e da paridade de armas. Porque essa cooperação não é só feita para favorecer a acusação jamais para favorecer a defesa. O Estado coopera para acusar. O Estado nunca coopera para defender. Então, já temos aqui uma desproporção. por isso mesmo o Estado para cooperar tem que fazer rigorosamente dentro das regras a cooperação. Então, isso não é uma mera irregularidade. Isso implica a anulação daquela prova. E a utilização da prova obtida em violação do procedimento de cooperação é, por isso mesmo, uma violação do princípio da ampla defesa do devido processo solitão. Obrigado.